Tava pensando, será que existem umas tesouras pequenininhas, tipo essa aqui, só que baseada na tesoura de Kill la Kill, vermelhinha e tal? Nossa, é um negócio que eu quero muito de presente. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos... Nossa, fiquei com medo de cair. A mais um vídeo da Tronosfera. E no vídeo de hoje falaremos sobre anime de garotas peladas e tesouras gigantes, Kill la Kill. Roda a vinheta. Guto, mas do que que fala esse anime completamente maluco? Que eu vi umas cenas aleatórias, uns uniformes apeitando os peitos e eu não quis muito assistir. O que que fala desse anime? Basicamente, a atora Yuko chega na cidade e ela vai pra academia Honouji, a Honouji Gakuen, pra descobrir mais sobre o assassinato do pai dela, que ela tem uma única pista que é metade de uma tesoura-espada. E com isso a gente começa a ser apresentado àquele universo. É um negócio meio caótico, liderado pelas grandes elites, enquanto a massa pobre fica isolada nas favelas, com o céu avermelhado, as pessoas pobres naquela favela, todo mundo gritando feliz, um negócio que você não entende muito bem no começo. Mas, gradualmente, você vai comprando aquela ideia. E descobre também que existem os uniformes Goku, que são as roupas especiais feitas pela academia Honouji, que dá poderes especiais pras pessoas, dependendo de qual roupa elas vestem. E depois da protagonista desafiar a Kiryu Insatsuki, que é a líder do conselho estudantil da academia Honouji, ela acaba perdendo de uma luta pra um dos capangas qualquer lá, e cai dentro de um esconderijo secreto, e liberta Senketsu. Senketsu é um uniforme escolar que se alimenta de sangue e conversa. Então, esse é o uniforme culpado pelas cenas que você viu. Eu vou me daria! O que? O que? Eu vou me daria! E eu vou me daria! Eu não vou me dormir! O服! O服 que está falando! Não me surpreende! Se você me surpreende, eu vou me daria! E eu vou me daria! Isso é tudo! Mas não se preocupe, a gente vai comentar ainda mais pra frente nesse vídeo, porque, de certa forma, o fanservice e, enfim, todas as coisas relacionadas a exibicionismo são bem justificadas ou não são justificadas. Você vai entender isso ainda. E o clima do anime é aquele negócio totalmente eufórico. Várias coisas acontecendo, personagens gritando, nada fica parado por muito tempo, sempre tem alguém chegando, gritando e destruindo tudo na cena, as personagens interagem, lutam, muitas cenas de ação o tempo todo. E também é muito engraçado, tem muitos personagens cativantes, principalmente na família da Mako, que é a família que acaba acolhendo a Ryuko. E a Mako, no caso, é uma colega de classe. E o jeito que cada um daqueles personagens da família interagem com a Ryuko, ou até mesmo os personagens da escola interagem entre si e tal, é um negócio muito, muito, muito bem feito. Mas admito que quando eu comecei a assistir ele em 2014, a primeira vez que eu tentei a Chiquila Kill, eu dropei. Eu achei uns, acho que foi seis episódios, eu achei, não era muito pra mim, achei o ritmo muito frenético naquele momento, não tava a fim daquilo, e deixei de assistir. E nesse momento, ele provavelmente era um dos meus animes favoritos. Né? A arte e a animação é um negócio maravilhoso, texturas diferentes, expressões faciais engraçadas, expressões de ódio, é que te mostra a grande qualidade dos animadores e depois, posteriormente, dos diretores do Trigger, do estúdio Trigger, que no caso, eram pessoas que saíram da Gainax. O pessoal que saiu da Gainax foi o pessoal que fez... Guren Lagann? Guren Lagann. Que inclusive tem o clima e o ritmo, por ser muito... Bem parecido. Então se você gosta bastante de Guren Lagann, você vai gostar daquilo aqui. A direção é um negócio absurdamente bem feito. O jeito que eles conseguem construir tanto o clima do ambiente, o clima da cidade, o clima da escola, e principalmente o clima em torno de cada personagem, e as liberdades artísticas que eles têm para poder representar isso. Tem, por exemplo, a Kiryu Ensatsuki, que é a líder do conselho estudantil. Sempre que ela aparece, pá! Luzes amarelas em volta, luzes que ofuscam a visão de todo mundo, e sempre a direção pega o enquadramento contra a Pongé, que é aquele enquadramento ali de baixo, você observa a Satsuki como o verme repugnante que você é, e ela está acima de tudo. Ela brilha, porque ela é maravilhosa, incrível, poderosa, e você não. Outra coisa que eles usam muito por conta da liberdade de artista que eles têm de poder zoar com aquele universo inteiro é a proporção. Às vezes um personagem está parecendo o tamanho normal, e de repente ele surge e fica gigantesco na sua cara, pega os negócios sendo gigante, que é o caso principalmente do Gama Gorira, que é um trocadilho Gama Gorira, Gorira, né? Eu achei incrível, percebi muito tempo depois, que é um cara grande e tal, mas muitas vezes ele aparece simplesmente gigantesco, a mão do ele gigantesca, ele faz o bagulho, continua gigantesco, e é isso. Mas em outros momentos eles usam essa diferença de proporção apenas para ressaltar algum sentimento ou alguma cena, enfim, mostrar o poder que uma pessoa consegue exercer sobre a outra, fazendo com que ela fique gigantesca na outra pequenininha. E mais do que isso, Kyura Kyo não é um anime vazio, ele pode conversar sobre milhares e milhares de coisas, e sobre nenhuma dessas coisas ao mesmo tempo. Tem muita, mas muita, mas muita metáfora, muita mensagem, muita coisa para absorver, e isso vai ser diferente para cada pessoa. Claro, tem as mensagens principais, mas dependendo do tipo de pessoa que você é, você acaba conseguindo, enfim, identificar uma mensagem diferente no mesmo aspecto. Eu pretendo fazer vários vídeos sobre essas mensagens de Kyura Kyo, sobre as coisas que ele aborda, porque eu acho muito, muito bem feito, mas eu quero citar aqui por cima para mexer o seu coraçãozinho e fazer você assistir esse diabo desse anime que tem apenas 24 episódios. Mas o que acontece? Primeiro, discussão política. O anime eu fui assistindo dando tanto print em coisa política, mandando para os amigos, olha isso aqui, nossa, que louco, que da hora. Porque assim, o anime já começa, a primeira frase, na hora que abre a tela, é o professor explicando sobre como Hitler chegou ao poder, e como ele aplicou o fascismo. Aí depois disso, você começa a entender melhor por que está sendo contado aquilo e qual é a abordagem que eles estão fazendo, qual é a abordagem política. Deixando claro nesse vídeo, já para evitar comentário de algo que está querendo dizer, não sei o que, não estou querendo dizer nada, estou falando sobre o que o anime fala e o anime fala sobre o fascismo. É de uma maneira tão incrível, assim, porque o professor está lá, meio morto, explicando, ah, o Hitler foi chanceler, os alunos, um monte dormindo, um monte cansado, e de repente chega o conselho estudantil gritando e, enfim, tentando interrogar um aluno, o aluno pega e se rebela, eles matam o aluno e penduram o corpo dele na porta da escola. Aí depois você entende como funciona todo aquele universo, como funciona a escola, como funciona a sociedade, você fala tipo, caralho, olha só, eles estão no modelo com várias remelhanças com o fascismo, as pessoas, enfim, sofrem, os pobres ficam tudo fodido lá, não sei o quê, e ao mesmo tempo, tinha um professor na sala explicando sobre algo que aconteceu na Alemanha em 1900 e tanto, e os alunos não estavam prestando atenção porque eles estavam cagando para aquilo, embora eles estivessem numa relação, numa condição muito semelhante. E depois o jeito que é tratado a questão social, a questão da ascensão ao poder, enfim, de umas tramas as pessoas ganhando poder e esse poder subindo a cabeça, é um negócio muito foda, acho que episódio 9, episódio 9, 7, 8 ou 9, mas é absurdo, a discussão política, a discussão social e econômica até que tem nesse anime é um negócio muito lindo. tem muitas metáforas sobre amadurecimento e sexualidade também implícitas ali dentro daquela loucura que acontece, às vezes nem tão implícitas assim, né, eu lembro que a primeira pessoa, acho que a primeira pessoa na verdade, que me falou sobre o Kyula-kyu, foi quando eu tava fazendo aula de mangá, Vitor, Vitor, ele falou, ele tava listando vários animes que tinham metáforas de puberdade, era metáforas de puberdade e metáforas sexuais no geral, tem várias coisas, dentre elas, a mais óbvia que todo mundo já comenta, da questão dela perder sangue e, enfim, do exibicionismo, ela tem que aceitar o próprio corpo e acaba ficando mais forte porque ela perde a vergonha do próprio corpo, enfim, tem várias, várias e várias coisas, em vários episódios que você vai ligando e você traça um percurso da puberdade, uma moça que perdeu sangue, depois disso, aceitou o corpo dela, ficou mais forte, enfrenta pessoas que estão assistindo o corpo dela o tempo todo, mas ela continua sendo uma guerreira, forte, não perde o objetivo dela em mente, a própria questão, da tesoura, enfim, essas são interpretações pessoais, mas é um anime verdadeiramente incrível, e quanto ao fanservice que eu comentei e queria falar mais pra frente, ele é justificado por uma questão do plot, e como eu não quero dar spoilers aqui, vão comentar mais sobre isso, num futuro, porém, mesmo que nada disso fosse justificável dentro do universo de Kill la Kill, o jeito que eles conseguem estabelecer a loucura que é aquela história toda, isso basicamente se auto justifica até mesmo como fanservice, é difícil falar sem falar, mas quem entendeu, tá ligado, então se você quer ver um anime com uma trama muito louca, várias discussões políticas, discussões sociais, personagens muito fodas, muito engraçado, animação muito linda, uma ação maldita de boa, plot twists inesperados e conspirações, meu amigo, pause esse vídeo, pause não, já acabou esse vídeo, vai assistir agora, pelo amor de Deus, é isso, e se possível, me mande uma tesoura vermelha, né, pequenininha, nossa, você é muito bonita, vou pesquisar agora se tem, tchau!